Olá, Fiel. Boa noite para você que está ligado aqui na nossa programação dentro da Bacom TV. Vamos ver esse pró-jogo que o Bacom se estreou na campeã do País do Equipo de Esparta, na área 1x0 sobre a equipe do Santa Rosa. E agora a gente vai ver uma entrevista atrativa com o técnico técnico do Zanino Géder da sala de intervenção, que foi estar em banheiro. Começando pelo dia em beleza da Rádio Bruna Parada. Boa noite, Jânio. Eu vou vir pela apresentação do time, porque você liga de uma pré-delebrada para o jogo como esse, com a equipe do Santa Rosa, com a equipe de cascuda, né? Acho que é natural ter essa dificuldade no país do time. Mas, dentro de tudo que a gente viu, positiva ou falta? Claro, melhorar a falta, mas acho que de uma forma geral bem positiva, né? Sim, sim, bem positiva. Eu gostei muito do posicionamento da nossa equipe em relação a esse jogo. O adversário com a linha bem baixa. Acredito que nós tivemos pequenas dificuldades, mas é coisa que eu sei que a parte ofensiva de uma equipe, ela depende muito da intuição dos jogadores e depende muito do conhecimento dos jogadores. E isso aí eu comentei com eles, isso hoje na palestra, né? Que essa dificuldade, ela pode acontecer agora. Mas eu já achei que, individualmente, nós tivemos jogadores melhores do que eu estava vendo nos treinos. Vale enaltecer que o Edinho é jogador. O Leandro vinha muito bem dentro da função dele, é um jogador agressivo. Achei que o Braia ficou um pouco preso no primeiro tempo. O Edilson mais solto. O Braia, a característica dele é essa aí do gol. É um jogador que tira dois, três homens da jogada e tem muita qualidade do meio campo para frente, muita qualidade. Então, individualmente, eu gostei. Achei que o Bispo é um jogador daquele jeito que eu quero. Você está entendendo? É um primeiro. Todos eles desgastaram um pouco mais, até em função de que nós não respiramos no jogo. A única coisa que eu lamento é que você podia fazer três, quatro, estava vendo agora os lances. É difícil você, no primeiro jogo, falar sobre isso. Pelo amor de Deus, qual falta que o Wanderson fez na jogada? O Wanderson antecipou o cara, quase caindo no chão, capseou. Aí me dá uma falta no Wanderson. Eu até acho, assim, que a questão do pênalti no garoto, nós vimos, eu estou falando depois que eu vi tudo ali. Você entende? Bom, mas é uma jogada para pênalti, está entendendo? Uma jogada em cima do nosso atacante, do Jean, mas a falta, a falta do Wanderson no gol anulado é impressionante. Mas tudo bem, sabíamos que a gente ia ter algumas dificuldades, mas eu gostei muito do modelo, gostei muito daquilo que a gente quer. individualmente nós vamos ter jogador que vão crescer, como é o caso do Bispo, como é o caso do Val. O Val é um armador nato e é um armador competitivo. A única coisa que eu não gostei, e eles já sabem disso, nós mexemos em três posições no meio, porque a gente sabe que os jogadores estão com 48, nós chegamos aqui com 44 sessões de treino, teve jogador que fez um volume de 136 quilômetros nesses 44, jogador que a maioria deles fizeram acima de 100 quilômetros, é porque nós trabalhamos assim, então eu sabia que ia ter algum desgaste, que muitos iam sentir, eu só não gostei na hora que eu recompus o meio, você entende? Eu recompus o meio para criar saúde e foi o pior momento da equipe. Nós perdemos totalmente o meio do campo. Nós, além de não ficar com a bola, nós não batemos nos caras. Batendo o cara não quer dizer fazer falta. Você entende? É você fazer marcação ajustada. Discutir isso com eles após o jogo, passei isso para eles, porque não é fácil para jogar comigo do jeito que eu exijo algumas situações. E também não é fácil você jogar no Paissandu em função daquilo que a gente exige para o Paissandu. Olha, o Edinho praticamente a gente conhece muito bem. O Edinho, ele fez uns dois jogos no ano, no outro ano, ele subiu definitivamente comigo no Fortaleza. Eu achei que no último ano o Edinho jogou muito, 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 ele até explicou para mim, muito pisando na linha no esporte. Eu gosto do Edinho desse jeito, sabe? Eu gosto dessa mobilidade dele, eu gosto desse jogo jogado dele. É um jogador com uma extrema qualidade de atacante. Vai nos ajudar demais da conta, muito. Vai nos ajudar muito, eu tenho certeza disso. Porque é um jogador experiente, um jogador de 29 anos, muito forte, né? E alguns jogadores precisam de rodagem. Mas como é que eu vou rodar? Rodar que eu falo, colocar jogador, o mesmo time para jogar contra o Caeté. Você vai para um campo horrível, que não tem condições nenhuma de jogo, eu tenho que estar preocupado com a sequência desses jogadores. Então, daqui a pouco eu vou fazer algumas mexidas. Você entende? Porque eu acho que alguns jogadores, é muito risco eu colocá-los do jeito que é o modelo do time, num jogo como o que nós vamos enfrentar lá em Caeté. Você perdeu o do Leandro, no primeiro tempo. A entrada do Jardim, ainda não estava programada para aquele momento do jogo, mas ele acabou sobre o Leandro. Muito positivamente. Muito, muito. É interessante algumas coisas. Nós contratamos o Leandro, pela capacidade técnica dele, por tudo que ele já construiu na carreira. A gente tinha algumas preocupações relacionadas a isso. O Leandro, eu mesmo procurei ele e falei, olha, eu vou te dar um tempo para me avisar para a diretoria se assino ou não o contrato com você. Você entende? Porque eu não posso ser irresponsável com o meu clube. Então, você vai ter o tempo aí de trabalho, você vai ter o tempo de trabalho, para a gente ver. Os números que o Leandro chegou, ele tinha alguns problemas que ocasionavam muita contusão. Falta de equilíbrio muscular, problema na patela dos dois joelhos. Então, o Leandro foi um jogador altamente profissional. Altamente profissional. Ele topou a briga. E ele foi, desde o primeiro treino até o último treino, um jogador super agressivo. Em termos de intensidade de treinamento, é um dos jogadores de ponta da intensidade. Então, é um jogador interessante. A gente sabia que podia correr um certo risco com ele, mas ele topou a briga, condicionou, equilibrou-se. Hoje, totalmente equilibrado. Belíssimo trabalho da fisioterapia, principalmente. Porque esse processo é feito pelos fisioterapeutas. E eu fiquei sentido porque eu achei também que ele estava jogando melhor do que até mesmo, tecnicamente, até mesmo do que os treinos. Você entende? E a gente tem que entender que o jogador da idade dele, muitas vezes segura um pouquinho mais no treinamento técnico, mas é um jogador também que eu tenho certeza que vai ser rápido essa contusão dele. Vai crescer e vai melhorar. Eu, particularmente, estou satisfeito com o desempenho tático no primeiro tempo e tático nos momentos iniciais do segundo tempo. Nos momentos iniciais do segundo tempo, nós fizemos aquilo programado. Eu chamei a atenção de dois jogadores no intervalo. E se eles não melhorassem, a gente não ia jogar. E os dois jogadores foram os jogadores que definiram a partida. Eu falei para o Braia, eu preciso de você conduzindo. Eu preciso de você tirando aquele homem da bola. Você entrando com a bola dominada. Eu conheço o Braia. O Braia foi lateral esquerdo. O Braia passou a ser lateral esquerdo comigo. Não foi com nenhum outro treinador. Você entende? Comigo ele jogou de atacante pelo lado e depois veio para a lateral esquerda em função de que eu perdi o jogador da posição na época. E aí ele cresceu. Gosto demais. A jogada que ele fez no segundo gol é a jogada dele. É a jogada dele. E me impressionou que o garoto Jean, o Jean tem a perna esquerda muito boa. Eu não imaginava isso. Sinceramente. Conheci isso hoje. Ele deu duas assistências com a perna esquerda, com a bola em movimento, que me chamou a atenção. Jogador agressivo. Jogador que eu também cobrei dele. Eu não quero ele fazer na volta. Eu não quero ele fazer na volta. A enceradeira. Eu quero ele para o um contra um. E ele realmente respondeu nesse sentido. Gostei. Eu acho que tem tudo a crescer, esses jogadores. A única coisa que eu posso frisar. Se eu for olhar a qualidade que a gente tinha no ano passado, para essa qualidade, você entende? Eu tenho certeza que o nível nosso é muito mais alto. O poder de decisão nosso vai ser muito mais alto na sequência da temporada. Boa noite. Boa noite. Você comentou sobre o vestiário, era justamente isso que eu queria dizer com você, porque no primeiro tempo a gente percebeu que também o ataque, a dificuldade de encaixar ele na última, no último peso, no último passo, e depois do intervalo, no primeiro lance, eu pensei que eu consegui fazer por 30 segundos. Como foi o ponto da cabeça desse vestiário durante o intervalo? Eu tenho que falar a verdade, que o vestiário meu, se ele é passivo, ele vai ser passivo. Se não houver necessidade de você pontuar individualmente, eu não vou pontuar individualmente. Eu não vi necessidade de nós pontuarmos, você entende? No aspecto tático, no primeiro tempo. Mas individualmente nós tivemos alguns jogadores que poderiam melhorar. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Não gosto quando o Nicola sai de dentro do zagueiro e vai flutuar na zona de volante. Ele ainda não está no nível, não está tecnicamente preparado para isso. E mesmo ele tecnicamente, eu gosto que ele empurra os dois zagueiros para dentro da área. Lá dentro da área, ele sair e flutuar nas costas do volante é uma coisa. Agora, flutuar na frente dos volantes é contra-ataque puro. Então, cobrei isso dele. Até comentei com ele, falei, olha, se eu não tiver pivô, nós não jogamos. Porque os caras vieram para um sacrifício muito grande. Eles pegaram o centroavante e o centroavante jogou de auxiliar do Ala, que já estava auxiliando o zagueiro. O Flavinho estava ali na minha frente, jogador que a gente conhece bem, pelo amor de Deus. Então, falei, ó, fechou o lado do Edilson, o lado esquerdo ficou bom para jogar, transfere mais o jogo para o lado esquerdo. E o Brian sabe como é que eu gosto, falei. Foram dois jogadores que eu citei individualmente, sem maiores problemas. O Brian, eu falei para ele, ele falou, Brian, se você for jogar desse jeito, para mim não vai servir. Eu preciso de você conduzindo, entrando para dentro, porque a qualidade dele, quando ele entra com a bola dominada para cima do adversário, é muito grande. E, graças a Deus, a resposta foi rapidinho. O tirar dois jogadores da jogada, um time de linha baixa. Se o meu individual tira dois jogadores da jogada, acabou. O garoto ficou no mano a mano com o central. O central de dois metros de altura. O Jean ficou no mano a mano com ele. Você está entendendo? E o Nicolas fez aquilo que ele sabe fazer. Feito um raio, ele chegou e definiu. E tivemos a lamentar também, porque eu acho que, num momento como esse, você não pode sofrer muito de jogo, não, porque as condições de competitividade nossa é baixa. É baixa, não é do jeito que a gente precisa ainda, por causa dos treinamentos, por causa do momento. Então, eu falei, não pode sofrer. Aí, nós sofremos por quê? Nós tivemos quatro chances, depois do 1x0. E nós não matamos? Também tem que entender, muitas vezes falta um tempinho da bola, alguma coisa. Mas, eu estou feliz, estou satisfeito. Eu acho que para a fase de trabalho que nós tivemos, para 44 sessões de treinamento, para jogadores chegando, um dia 14, outro dia 20, dia 26, outros dia 2, né? Eu acho que está bom. Está bom. E a torcida pode ter certeza que o modelo vai ser esse. O modelo vai ser fuçar em cima do adversário o tempo todo. vai ser um time agressivo de posicionamento e agressivo com a bola. Vamos melhorar a qualidade de definição. E eu tenho certeza que pelos atacantes que nós temos, nós vamos subir muito de produção. Você falou que o time chega na empresa a partir de mais de 46 segundos. 44. 44. E na sua partida, o jogo foi praticado primeiro. Então, o tempo de recuperação, é o tempo que você está acontecendo. Olha, eu sempre falo para eles. Eu falei para eles hoje, ontem à noite, e falei para eles hoje. Eu não gosto de falar assim, ó, fulano, ciclano, ciclano, não vai jogar o próximo jogo. É circunstancial. Eu tenho que pensar no momento físico, no momento de recuperação do jogador, mas eu tenho que pensar em resultado. Você entende? Eu tenho que pensar em resultado. Nosso trabalho só tem consistência se tiver resultado. Então, eu sou muito do que foi o jogo passado. Eu não gosto, não quero, vim para esse jogo planejando que dificilmente eu usaria o Braia para o próximo jogo. O Braia é um jogador de risco. A sequência dele de dois, três, quatro jogos é risco. Em momento algum, na planificação nossa, eu pensei no Braia jogando cinco, seis, sete partidas seguidas, no mês de janeiro e fevereiro. Não pensei nisso. Nós tivemos alguns problemas, porque o Jefferson machucou, né? E aí a gente perdeu o jogador da posição, tem a situação do Kevin que está para resolver ainda, né? E tem um jogador que lá no México jogou de lateral há muito tempo, né? Que é o Alain. O Alain teve uma pequena escoriação, mas já está normal. Daqui a pouco, essa é a única que eu posso definir aqui hoje, que inicia lá na quarta-feira, que é o Alain. Eu vou ver a situação do Edinho. Teve uma pancada muito forte no turno zelo, mas não está inchado, não dá nada. Vamos ver, a lamentar é você ir jogar no campo que você vai jogar. As pessoas querem, muitas vezes, julgar um time de futebol. Não é isso? Paesandu e Remo são carro-chefe da competição. Se Paesandu e Remo não tiveram a decisão, a federação pede aí 300, 400 mil. A realidade é essa, está entendendo? Então, nós também merecemos, você está pagando um jogador 100 mil, 80 mil, 90 mil, aí você vai jogar num campo que não tem condições. Desculpa, Bragança, desculpa as pessoas, mas tem condições de jogar? Alguém tem que chegar, olha para o campo do Bragança, como nós olhamos hoje no jogo que teve lá, e fala, não, esse campo aqui é um campo que tem condições de jogar? Então, nós temos que fazer prevenção dos grandes jogadores. Nós temos que fazer prevenção de quem carrega o campeonato. E aí a gente vai ter que jogar lá, mas tranquilo. Outra coisa, virou o campeonato para esse. Você vai chegar lá, tem um problema? Tem. É o Caeté? É o campo? Nós não vamos usar isso de muleta, não. Nós vamos chegar para tentar ganhar o jogo e jogar dentro das nossas condições e das condições oferecidas pelo campo. Boa noite. A única coisa que eu reclamei deles, e eu falo isso aqui porque eu já falei para eles, eu nunca vou falar publicamente nada sem meu jogador já saber antes. Eu não gostei quando eu dei força para o meu campo. Eu não gostei. Você entende? Quando a gente deu força. Você mexe em três posições de meia para dar força. E naquele momento nós nos perdemos no jogo. Nós não tivemos a bola e eu coloquei dois armadores, eu coloquei o Netinho e coloquei o Biel. Biel é característica totalmente diferente do Juninho. Você entende? Que sentiu o jogo. A realidade é essa. Começou muito bem, 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 e depois ele foi sentindo um pouco o jogo, o que é muito natural. Muito natural. Então eu coloquei um volante por trás e dois armadores. Mas nós que não jogamos, nós não tivemos a bola. Trabalhar a bola no cansaço do adversário e no nosso cansaço. E faltou uma coisa que eu exijo muito. Eu mexi, foi o setor que eu mais mexi no Paissandu. E eu falei para a direção desde quando nós começamos a montar. Olha, eu vou mexer nos volantes para caramba. Eu quero outro tipo de jogador. Porque nesse setor o jogador tem que bater no adversário. Bater, eu quero deixar bem claro. Sabe? Ajustar a marcação. Agredir mais. Você entende? Você ser mais competitivo. Porque é um setor que se você não é competitivo ali, o adversário entra com a bola dominada dentro dos dois zagueiros nossos o tempo todo. Então, eles sabem que eu não gostei. Sabem que eu não gostei disso. E vamos corrigir. Isso não quer dizer ninguém. Não tem nenhum jogador sendo julgado. Eu estou falando no conjunto, no geral. E é normal. E eles sabem como eu trabalho. Você entende? Eles sabem que vou falar, vou citar lá dentro para eles. E eu quero deixar também, enaltecer também, uma situação dentro do nosso modelo de jogo. Os dois zagueiros. Dois zagueiros meus jogam no risco o tempo todo. Vanderson já sabe que é assim. Carlão, com 18 para 19 anos, já jogava assim comigo lá no Náutico. É um jogador que está também precisando de jogo, porque é aquela história, os empresários da vida, vou levar para a Europa, vou levar para não sei quem, Almeria. Chega lá, o menino ficou jogado lá um ano e meio. Ficou um ano e meio sem jogar. No momento de 22, 21 anos, 23 anos, que acho que ele está com 23 agora ou 22. E agora é um jogador também que precisa. Mas é um jogador superagressivo, superrápido, dentro da função. E isso também me deixou muito feliz. O Vanderson e o Marcão. Carlão. O que eu falei para vocês? No Paissandu não tem essa história de usar campeonato paraense para laboratório, não. Campeonato paraense é para ganhar. Campeonato paraense, nós entramos no campeonato para ganhar. Você entende? Se vamos ganhar, isso não quer dizer que eu estou aqui menosprezando ninguém. Mas eu não posso trabalhar no Paissandu, iniciar um paraense e falar que eu vou fazer o paraense de laboratório. Se eu for fazer de laboratório, daqui a pouco eu estou desempregado. A realidade é essa. Está entendendo? Então é para ganhar. É para competir e para ganhar. Está entendendo? Então, mais do que nunca, Bispo. Bispo estava jogando quase que como meia na Finlândia. Ele era o 10 do time lá na Finlândia. Aí ele é o primeiro volante e isso aí. Então o Bispo vai crescer e vai ficar com o melhor tempo de bola. Mas enquanto esteve em campo ele foi muito agressivo na marcação. É a mesma coisa do Val. O empresário pega, vai para Portugal, maravilhoso. O Val estava lá também jogado. Estava lá jogado. Porque os times lá tem jogador de rodo. E aí também o jogador vai crescer. O Val é um jogador especificamente de passe. É um jogador interessantíssimo no passe. Você pode ver que ele errou os passes. Mas por quê? É o tempo de bola, é o tempo do jogo, é o tempo do passe. E eu gosto muito desse jogador. Esse é um segundo volante que é agressivo na marcação. Você entende? E é um armador de primeira linha. Tem muita coisa positiva, sabe? Eu acho que nós estamos felizes porque nós estamos fazendo um grupo. Não é isso? Todo mundo vai crescer, todo mundo vai nos ajudar. Resultado como esse é importantíssimo. Mas nós vamos melhorar jogo a jogo, pode ter certeza. Valeu.